olá meu povo estamos de volta com luffy a maldição dos sinistrais então a gente salvou a pirralha preconceituosa porque é ela que estava falando mal dos humanos e roubando a gente apesar de só o doc fazer sujeira e agora a gente vai para a vila dos elfos floresta sagrada e sericto floresta sagrada então essa lendária sericto wow as casas deles estão nas árvores é bonito aqui eu me sinto uma energia calma nessa vila está tudo tão tranquilo realmente eu não me sinto tão sei lá pode ser porque você é muito pesado e você quebraria os galhos se você andasse neles o que você disse? gai milka desculpe igualmente por favor desculpe milka educação dela precisa melhorar de qualquer jeito você se importaria seu serviço jantar hoje a noite? realmente? tem certeza? sim mas é claro você pode me ajudar a preparar milka? tudo bem espere eu farei alguma coisa milka cozinha frequentemente? sim eu sempre estou ocupado então realmente ajuda pode ser que milka não seja tão ruim quanto eu pensei realmente não deveria ajudar as pessoas tão rápido gai é ela parece ser uma boa criança é milka parece uma criança incrível na verdade apesar que ela parece uma criança milka tem a mesma idade que vocês realmente? wow isso é certo Elfos não envelhece tão rápido quanto os humanos certo? sim isso é mais isso tudo é mais razão para Elfos confiar em humanos se começar a lutar um com o outro a a briga duraria por centenas de anos é você tem um ponto ai ora se tem a idade deles então não era para ela ser tão pirralhenta agora é está pronto vai em frente tem algum? obrigado eu irei caramba é aquela comida imaginária lá do a volta do catão gancho wow isso está incrível é eu poderia me acostumar a comer as coisas aqui é esse é muito bom realmente é um grande chefe milka estou feliz que gostou considere como um agradecimento por me salvar não nós devemos agradecê-lo isso estava delicioso realmente foi uma refeição excelente que você fez milka obrigado arté bem e agora? se vocês quiserem por favor fiquem aqui pela noite lembre-se que nós vivemos em comunhão com a natureza então pode ser um pouco duro dormir para alguns de vocês você acha? pensando nisso onde vocês dormem eu não vejo nenhuma cama é nós dormimos um com a natureza um com a natureza isso não quer dizer que dorme do lado de fora não é? bem você poderia colocar desse jeito sim eu acho que estou feliz que eu não nasci uma elfa você deveria ter a chance de falar com todo mundo na vila quando você se sentir cansado fale comigo eu mostrarei o lugar para dormir tudo bem olha dormir fora par de correr seu animal par de correr seu animal não teria problema se não tivesse bicho peçonheta e não tomasse chuva enquanto você está dormindo né? o mundo está aos poucos envolvido por energia negativa devemos fazer uma coisa sobre isso o retorno dos sinistrais 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 saudações faz muito tempo desde que eu vi um humano olá meu nome é maxim Mas nem conheceu, por favor, é... Pega isso aqui É... Cara, cansa o Maxime sempre fazer essa saudação? Olá, meu nome é Maxime Dormir assim tá de boa, na rede, proteger da chuva Eu durmo até no chão, mas é óbvio que tem umas coisas que me preocupa Ah, achou que eu não veria essa escada? Ou aquele baú, haha Ah, fala sério, dá uma coisa que eu não tenha Fala com todos na vila, cadê todos? Só vi uma mulher até agora Tem que... Eu tô correndo aleatório, mas tem que lembrar que dá pra olhar o mapa, né? Ah, eu não posso sair agora Ninguém falou pra você sair, o entrometido Ah, tem um pirralho aqui É, faz muitos anos desde que o humano nos visitaram aqui, qual o seu nome? Meu nome é Maxime É, seu nome é Maxime Sim, porque você é bem famoso Você derrotou Gades Olá, eu sou o Goku Hahahaha O todos na vila O todos na vila deve estar bem escondido, né? Porque se isso aqui é todos Todos Não todes É Eu acho que tem um canto à direita ali Olha, eu acho que dá pra subir por aqui, ó É É É, meu filho Me diz que você tem armas Armas élficas Olá Você é Maxime, não é? Sim Eu sou Como você me conhece? As histórias sobre você alcançaram até vilas longes Ah Caniboss Cadê aquelas famosas armas élficas? Só que é foda, né? Tipo, tá vendo que o negócio é em diagonal Mas ele não corre em diagonal Ele só corre pra cima e pros lados Eu acho que... Você tá pronto a dormir agora? Ah, pode ser Bem, por favor, me siga É O que? Viver na natureza Limpar o traseiro com folha de bananeira? Quem limpa? É Acho que ninguém entende essa referência Ao menos... Tem telhado É Não tem nem paredes Eu sinto uma boa energia nesse lugar Tenho certeza que dormiremos bem Então Tenho certeza que dormiremos tranquilos Sim Tudo bem Vamos dormir Não posso dormir em qualquer lugar Então não se preocupe comigo Ah não Eu posso dormir em qualquer lugar Eu não acho que qualquer um tá preocupado com você, Guy O que você disse? Você me ouviu Pode brigar Vamos dormir já É É difícil É difícil Deve ser pra íris Que coloca aquela roupa fechada até o pescoço ali Ah Ah Me sinto tão descansada Me sinto tão refrescada Há uma energia incrível aqui É uma energia incrível aqui Eu dormi melhor do que eu pensei que iria Eu estava surpreso também Isso foi minha prioridade Dormindo fora assim Não Tipo Eu não considero dormir fora com um teto na cabeça Eu posso dormir em qualquer lugar Então Me sentir normal pra mim Provavelmente dorme em qualquer lugar É Quase a sua grande cabeça Oca, Guy É Você pode ser bem Ei Espera um minuto, Tia É Esses dois realmente são energéticos pela manhã Sim Eu gosto de ver a interação deles um com o outro Agora Vamos parar e ver a Artea antes de voltar para o Cid Para Ah Sério? Que é a Milka que vende as coisas por aqui? Pelo menos ela vende arma? O... Espada de zircônio Caraca Aumenta 40 de ataque aí É bem mais forte que a nossa Nossa espada Que a gente conseguiu lá Antes do final do jogo Eu vou voltar lá para a caverna antiga Justamente por causa disso Para a gente conseguir Armas mais poderosas Se a gente conseguir E ainda tem poder de fogo Estranho Por que que tem dois números para o fogo? Será? Ah! Descer ataque e defesa Aumento o ataque dela Mas diminui a magia Aumento o ataque dela Mas diminui a magia Aumento o ataque dela Mas diminui a magia Deve ser Eu não vou gastar com a armadura não Deixar o dinheiro para Comprar A arma só Tem arma aqui Para o Artea Para o Artea Mas o Artea Não está no grupo Então A menos que eu saiba Que ele possa Mas tem que prestar atenção Que essa Ela é azul Que a gente conseguiu Lá na caverna antiga Então eu acredito Que a gente possa Como é que fala? Eu acredito que a gente possa Levá-la Para a caverna antiga Quando a gente entrar de novo Lá Zircone A mesma coisa dela Lâmina de asa Ia ser mais interessante Se Mudasse a aparência das armas Quando a gente trocasse Tem por exemplo Uma coisa que era chata Acho que no Tales of Sinfonia Não Fantasia Lá no Super Nintendo Você conseguia uma arma Jedi Uma espada Um sábio de luz Mas aí Ele estava com uma espadinha Normal Na batalha Bem Estava de retornados para El Cid Eu entendo E aí Tipo No Diablo Que era um jogo antigo Que você vê de longe De cima Quando você equipava uma armadura nova O carinha mudava a aparência dele Um terremoto Vai dizer que é aquele bosta doiduro de novo De quem é essa voz? Ah não É uma mão Todos da terra Podem ouvir minha voz É ele Esse momento em diante As regra desse mundo mudarão Vocês adorarão E me obedecerão Essa voz realmente me assusta Eu sou o sinistro do caos Amon Todos aqueles que me adorarem Serão dado o futuro De outro jeito Morrerão Então aquela Aberração Do Amon Está tentando nos ameaçar agora É? Não desistiremos Tão facilmente É, não temos medo de você Amon Pode ser não todos vocês Mas essa voz Pode ter grande efeito Nas pessoas normais Deveríamos investigar Carim O que era aquela voz? Nós vamos morrer Carim? Ou está assustado Carim? Não se preocupe Vamos derrotar Bater tão forte Naquele Otário Que ele não saberá Quem atingiu ele Não É sem esperança Estamos destinados a morrer Acalme-se Carim Carim Na vela Com a canção vindo Aí eu vou falar Tipo Não me impressionou muito Esses Esses Sinistrais Os sinistrais Originais Lá do Super Nintendo Eles impunham muito Mais pressão Que esses aqui Que voz gentil Eu me sinto tão Tranquilo É Fica Me sinto aquecido por dentro Quando eu escuto essa canção Realmente uma canção Maravilhosa Maravilhoso Tal calor E calma De energia De onda Onda de energia Está tudo bem Acalmem-se todo mundo E voltem aos seus deveres diários Certo E larga um monte De um bando de bunda mole Pô É Quando o Vegeta ameaçou Todo mundo na terra Para eles darem energia Para o Goku Todo mundo mandou ele se catar E... E... Continuar a fazer o que eles queriam Pô Isso é incrível carinho Realmente é Só o Babidi Que botou medo Mas isso é porque o Majin Buu Já tinha Já tinha Detonado metade do planeta Carinha Tenho certeza que todo mundo Através do mundo Ouviu a voz do Amon Agora Se as pessoas Do resto do mundo São como esse de... Exerito Eles... Devem estar tremendo de medo agora Realmente Energia sombria Cobriu o mundo inteiro É o poder do Amon O sinistro do caos Sim Eu posso sentir Reino de Bound E o Império Gats Estavam pra entrar em guerra Sobre o poder de Amon Se esses dois países Atrassem em uma guerra Os resultados seriam devastadores Sim Nós podemos parar os planos Da última vez Mas Amon não parece Ser um que vai desistir Eu acho que não Ele é o líder dos... Dos sinistrais Se Amon fosse Se mostrar pra nós Eu acho que poderíamos Derrotá-lo sem problema Mas eu acho que Amon Ficará se escondendo E espalhando A semente do caos Até o mundo É... Não sei o que Será porque Temos que parar o caos Que ele está tentando Espalhar Com sua voz E... Se nós fizermos isso Então Amon Deveria... Aparecer Carim Por favor nos empreste Sua força Sua canção e palavras São de grande poder Minha canção e palavras? E ele disse Que a sua canção É... Acalma a alma Sua voz Dá as pessoas Esperança E energias Que tranquilizam O poder de luta Do Amon A... Verdadeira força do Amon Não é o poder de lutar Diretamente É o fato que ele É... Coloca medo nos outros Que faz ele perigoso E aí que tá Apesar do Amon Seu do caos No original Não é só o fato De ele fazer isso não O bicho Ele é tão forte Quanto o Gades É... Se... Ele fizer todo mundo No mundo Temer um ao outro Então ninguém pode pará-lo Isso é porque Antes que isso aconteça Precisamos que todo mundo Escute suas palavras Precisamos que você salve o mundo Com a sua canção Mas eu tenho esse poder? Você tem Todo mundo aqui acredita em você É isso aí Nós acreditamos Você é incrível, Karim Eu acredito que você terá sucesso, Karim Concordo Você deveria tentar ajudar Tenho certeza que você consegue, Karim E não se preocupe Eu estarei indo com você Bem então Você se juntará à nossa equipe, certo? Sim, eu ajudarei do jeito que eu puder Isso é bom de ouvir Grande, tudo bem Vamos seguir para Elcid Lembre-se Temos que dar os esquemas para o Docker Assim ele possa terminar a unidade de voo Então Karim vai acompanhar a gente A Artea está de volta Então Eu tenho que ir lá ver se Cara, eu gosto de jogar os jogos do DS O ruim é que Eu perco Eu não estava aqui O ruim é que eu perco muito FPS Mas aí perde tudo O FPS cai por causa de estar gravando E olha que o meu programa É um dos mais leve que tem É, eu não estou achando a menininha É meio que azar Eu acho que a arma que eles têm já dá conta E o... Eu acho que a arma que ela deve estar vendendo É a mesma que o Artea está usando Vamos atrapalhar Seed Doc Você pode dar upgrade na Excel Usando esses esquemas Fantástico, eu não posso esperar Essa é a pesquisa de uma vida Tanto aí meu povo Esse é o nosso episódio de hoje De... Vamos ver porque que vem lunar na cabeça É... E pior que eu mostrei um vídeo Tem um lunar aqui Que ele acontece muito antes dos lunares Do Playstation Mas isso é história para outro caso Então a gente passou um tempo aí Na Vila dos Elfos Comprou equipamento E viu aí o Amon Espalhando caos pelo... Pelo mundo É... Então agora A gente tem que... Agora Vamos ter que voltar para o Seed E para o Doc Poder fazer a... Fazer aí as experiências dele Para poder montar aí A unidade de voo Para que a gente possa chegar no... Na... Ilha de Doom Mas... A gente continua no próximo episódio Então até lá Tudo de bom E... Fui!